Música Olha aí pra você de casa, muito boa tarde. Já passou do horário do meio, o dia já pode ser boa tarde, né? Tá começando os segredos do chefe desta quinta-feira e hoje. Hoje é o último dia do mês de novembro. Acabou, gente. Já é Natal, já bota logo o peru pra assar, já faz logo receita. É impressionante. O ano passou voando, não foi, não? Gente, mas não é por isso que a gente vai fazer prato bem gostoso. Nós vamos fazer um frango aos quatro queijos. Não vamos perder tempo, não, né? Vamos pegar aí o caderninho de receita, canetinha, deixa aí do lado, que eu quero aproveitar pra desejar a você e a toda a sua família, nesta quinta-feira, paz, harmonia, saúde e felicidade. Nam-myoho-ringekyo. Muito boa sorte. É isso que eu lhe desejo. Vem, Juninho. Na sua tela, ingredientes da receita. Olha aí. Você vai precisar de um quilo de filé de peito de frango cortado em tiras largas. Também duas colheres de sopa de azeite. Quatro dentes de alho socados. Uma cebola média picadinha. Duas colheres de sopa de margarina. Duas latas de creme de leite. Duzentos gramas de queijo provolone ralado grosso. Duzentos gramas de queijo mussarela ralado grosso. Queijo parmesão também ralado grosso. Duzentos gramas. E duzentos gramas de requeijão cremoso. Agora que os ingredientes já foram tomados notas, é hora de cozinhar. De preparar. Eu esqueci de pegar antes a receita. Ou a panela. Eu esqueci de pegar antes a panela. De botar logo no fogo pra ir aquecendo. Eu vou aquecer agora. Tá aqui, ó. Deixa aqui aquecendo. Panelinha vai aquecendo. Só com o azeite dentro. Gente, nessa receita eu não ponho sal. Tá? Você vai entender por que daqui a pouquinho. Nós temos duzentos gramas de queijo ralado. E o queijo ralado, ele é salgado. Tá bom. Já é o sal que a gente precisa na receita. Tá? Vamos lá. Primeiro, cebola. O que é que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer realmente uma cebola mais fatiada. Não vou fazer ela picadinha não, tá? Como nós temos o frango em tiras largas, então eu acho que vai ficar muito legal fazer a cebola fatiada. Olha isso. E aí, vai se misturar com o frango, vai ficar uma coisa mais rústica. Um quatro queijos rústicos vai ficar bem gostoso, tá? Deixa eu colocar aqui o alho pra ir aromatizando. Só um pouquinho de alho. Só alho e azeite. E vou acrescentar a cebola fatiada. Tá? Agora, soltar aqui a cebola. E a gente vai dar uma breve refogada no alho e na cebola. Só com um pouquinho de azeite, tá? Depois é que a gente acrescenta a manteiga, né? O azeite já deu aquele início, agora vem com a manteiga. Porque a manteiga vai derreter e aí nós vamos poder dar mais sabor ao peito de frango. Eu, particularmente, eu gosto muito de fazer esse prato com sobrecoxa. Inteira mesmo, sabe gente? Sem fazer o... sem cortar. Botar as sobrecoxas dentro, botar um molho de queijo pra tirar e botar como... É maravilhoso. Outra coisa. Vou lhe ensinar uma variação desse prato que você vai simplesmente amar. Me conta. Você gosta de massa? Massa gostosa? Hã? Imagina esse frango aos quatro queijos com um pene ou um macarrão parafuso. Maravilhoso, não é não? Então é isso que eu vou ensinar pra você, tá? Manteiga aqui, ó. Já derreteu. Ó, a cebola já tá toda escalopada, toda soltinha, né? Agora nós vamos acrescentar o frango em tiras largas. E sem temperar, vou lembrar de novo, sem temperar com sal. Eu vou colocar aqui só um pouco de pimenta do reino, tá? Mas sem usar sal. Agora, a gente vai deixar o frango refogar pra ele ficar levemente esbranquiçado. Tá bom? Gente, você sabe qual... Sempre quando eu tô fazendo uma receita, o que é que eu fico pensando? Em ter um dia a dia diferente daquilo que a gente já tá acostumado. Ah, receita regional. Todo mundo já sabe, gente. Receita regional já diz, já é da região. A gente tem que pensar em um dia a dia assim, poxa, o que é que eu vou fazer diferente pra quando chegar surpreender as pessoas em casa? Aí tá lá um franguinho. Aí você... Eu não tenho o queijo provolone, chefe, mas eu tenho um pedaço de outro queijo. Pode ser? Pode, gente. Pode fazer somente com queijo mussarela. Agora, põe um pouquinho de queijo ralado pra dar um sabor diferente, né? Se você vai fazer só com um tipo de queijo, acrescenta um pouco mais de queijo e um pouco mais de creme de leite pra não ficar aquela coisa muito ralinha. Entendeu? Olha aqui, ó. Refoga bem. Não tá refogado ainda. Eu tenho que ficar com o frango inteiramente esbranquiçado. Pra depois eu acrescentar dos queijos o primeiro ingrediente, que é o queijo parmesão ralado, tá? Gente, nossos contatos pra que você possa dizer o que você tá achando do programa. Pra que você possa, por exemplo, dizer, lembra de colocar o avental, chefe. Olha, nossa, tá aqui o avental. É verdade, não tinha colocado ainda, né? É através das redes sociais, tá bom? No Facebook, no Instagram, né? Então você lá tem todos os meus contatos, né? Você vai no Facebook, chefe Wellington lá no Facebook. Não esquece de curtir. Tem que curtir a minha página pra ser um dos meus seguidores, tá bom? No Instagram é arroba chefe Wellington. E aí você vai se comunicando com a gente. A gente vai brincando e vai cozinhando cada dia mais, ok? Agora, tá vendo aqui que o frango já está esbranquiçado, pronto. Queijo parmesão. Esse é o primeiro ingrediente que vai refogar, isso mesmo, junto com o frango. Deixa ele aqui na panela. Não ponha o creme de leite por enquanto. Dois minutinhos com o queijo parmesão, assando junto com o frango, né? Na verdade, é um frango gratinado ao creme de queijo. Olha o queijinho aqui assando, que é o queijo ralado que a gente colocou, gente. Quando ele começa a grudar assim, ó, no fundo da panela, Você vai soltando e aí você acrescenta o creme de leite e o requeijão, tá? Creme de leite. E também... O requeijão cremoso, que já vai dando mais cremosidade a esse prato, né? Olha isso. Mistura bem. E deixa abrir a fervura novamente, tá? Olha que delícia esse frango. Lembra que eu falei pra você que eu ia ensinar o pulo do gato? Imagina. Se você cozinha um macarrão parafuso ou um pene, Enche uma travessa. Joga esse frango com creme de queijo por cima. Cobre com queijo e leva pra gratinar. Hã? De um prato já se transformou em um outro prato maravilhoso. É só usar um pouco da criatividade. Entendeu, gente? E aí nós vamos criando da mesma receita, receitas diferentes para outras ocasiões, né? Ó, aqui já começou a ferver de novo. Eu vou só deixar que ferva do entorno da panela, né? Pra gente entender melhor. Do entorno da panela até o meio. Quando isso acontecer, eu vou desligar o fogo e vou colocar o queijo mussarela mergulhado no creme que já está bem quente, mas com o fogo já desligado, tá bom? O recipiente que você vai colocar pra gratinar, ele pode estar ou não untado. Eu gosto de deixar sempre bem untado pra evitar de grudar aquela parte preta. E se por acaso passar um pouquinho no forno, a gente não ter que ir pra mesa com um refratário meio preto, assim em volta. Entendeu? Então tá bom demais. Já ferveu aqui no meio, Juninho? Quase, né? Quase. Agora que tá fervendo no meio e em volta, desliga, coloca o queijo mussarela e apenas cobre com o creme. Um minutinho, você vai ver o que vai acontecer, tá? O queijo provolone, nós vamos usá-lo para gratinar esse prato. Então já vou trazer pra cá o refratário e deixar também o queijo provolone mais acessível, porque você pode gratinar com o queijo provolone ou com o mesmo queijo mussarela. É que o queijo provolone, gente, ele tem um sabor de defumado, né? Então o prato fica sofisticado, fica mais gostoso, né? Pra você servir com um arroz, com umas batatas bem gostosas de forno, né? Nossa! Eu tô aqui com um pouco cheia d'água, tô salivando, viu? Não tem como. Ó! Olha isso aqui. Olha que maravilhoso! Ok? Queijo provolone. E aí você vai espalhar o queijo abundantemente e vai formar uma camada de queijo gratinado aqui em cima e esse prato vai ficar uma loucura, gente. Muito gostoso. Prontinho. Agora é só levar ao forno. Quanto tempo, chefe? Eu acho que vai dar mais ou menos uns 20 minutinhos. Tá bom? Vamos lá. Agora vamos pegar aqui o nosso gratinado. Maravilhoso. Olha isso. Prontinho e delicioso, tá? Não vai esquecer que todas as receitas você sempre vai encontrar no blog do programa segredosdochefe.com.br É lá que a gente vai colocando no dia a dia as receitas que a gente vai preparando do programa pra você de casa. Viu como é fácil, né, gente? Deixa tudo pronto e aí já tem mais uma receita deliciosa, né? Ó, o programa de hoje vai ficando por aqui. Amanhã é sexta-feira, primeiro dia do mês de dezembro, que é o último mês do ano. E a gente vai continuar com uma série de receitas bem gostosas pra que você possa ter um final de ano delicioso. Tá bom? Meus amores que nos assistem aqui na TV em tempo, um beijo no coração e até amanhã, Manaus. Beijo, até amanhã.